oi meninas é mais um vídeo da gloss box pra vocês é hoje não vou aparecer e chegou hoje lá no meu trabalho a caixinha essa é de setembro a gloss box de setembro então aqui está a nota fiscal veio no valor de 18 reais e a caixinha veio com um selo aqui embaixo eu já abri e veio pelos correios então esse mês voltou o formato de caixinha foi bem pesada bem pesadona mesmo então aqui a caixinha ela veio motivo de flores e primavera aqui atrás a inscrição dos produtos e ela vem bem cheia então primeiro esse sabonete francis sabonete em barra de lavanda de gracie tem cheiro bem forte eu acho que é esse cheiro que está exalando da caixinha bem bonita essa parte de dentro da caixa eu gostei esse fundo então é bem cheiroso eu gosto de sabonete eu já falei que eu gosto de receber sabonete eu não ligo veio esse sabonete íntimo aí de tanto que estão mandando sabonete íntimo acho que eu vou eu vou acabar usando não é não faz muito meu estilo mas já recebi tanto já de que eu acho que eu acho que esse eu vou experimentar não sei então apesar de ter 200 ml está escrito aqui do lado ó a mostra grátis a venda proibida então é da axé que é a marca de remédio mas vamos ver eu tô com o nariz estupido então eu não consegui sentir o cheiro dele ainda outro que veio que eu amei foi esse hidratante velvet romance da é o bottle lotion da lingerie eu contei pra vocês no vídeo de comprinhas lá em são paulo que eu fui na loja física da lingerie eu não moro em são paulo né então aqui não tem mas lá em são paulo eu fui no jk guatemi conheci a loja fiquei muito apaixonada gostei muito surtei lá dentro e comprei horrores e um dos produtos que eu comprei foi esse daqui eu comprei o kit dele completo que tem um body lotion body splash e sabonete líquido só que eu dei tudo tem até o preço dele aqui em baixo 32 reais e é muito gostoso e agora ele veio para mim de presente adorei veio esse sabonete ou esse perfume do roberto carlos emoções da racco não abri não sei o que eu vou fazer se alguém já souber o cheiro me fala me disse é bom se é cítrico se é doce eu não quero abrir porque eu não sei o que eu vou fazer e olhei aqui a data de validade é janeiro de 2013 não vai focar janeiro de 2013 então tá pra vencer já alguns poucos meses vieram também essas folhas prontas com cera depilatória depilatória cada pacote vem duas folhas então eu tenho aqui 4 folhas eu depilei hoje as minhas pernas eu gosto de usar beach também e eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui e os produtos acabaram mas aí veio esse cartão de desconto da lingerie eu olhei o site eu acho que só serve para loja física e também está meio que escrito aqui embaixo que válido em todas as lojas físicas e são 20 por cento de desconto mas vale se eu não me engano até o ano que vem então eu indo a são paulo com certeza vou lá veio essa juliana flores que a gente ganha um arranjo de flores só que eu entrei no site e o arranjo custa 44 reais e o frete é claro que a gente não paga o valor do arronjo mas a gente paga o frete que é 41 e 90 pelo menos aqui pra vitória então achei muito caro e veio o palhetinho da raca seja uma consultora raca faça sucesso como os perfumes e emoções do roberto carlos então gente essa esse foi o conteúdo da caixinha desse mês vou ser sincera acho que foi o que menos me empolgou que eu menos gostei mas está valendo que pelos 20 por cento de desconto e pelo barulho chão da longe eu já fiquei bem feliz é isso beijos e até o próximo vídeo